Barbara Eden como Jean-Ni. A atriz Barbara Eden interpretou o papel de Jean-Ni. Ela usava um traje rosa característico, frequentemente associado à série Cores do Gênio. Originalmente, o traje de Jean-Ni era verde. No entanto, devido às limitações técnicas das televisões da época, que tinham dificuldade em exibir cores vibrantes, o traje foi trocado para rosa locação e cenários. Embora a série fosse ambientada em Cocoa Beach, Flórida, grande parte das filmagens internas ocorreu em estúdios na Califórnia relação com Tom E. A relação entre Jean-Ni e Tom E era uma combinação única de comédia e romantismo, com Jean-Ni frequentemente causando.